Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo nosso. Eu sou o Chefe Bueno, chefe de cozinha e cozinheiro profissional e estou aqui para agregar conhecimento e técnica na sua cozinha. E no vídeo de hoje a gente vai fazer o bolo de cenoura. Mas não é qualquer bolo de cenoura, é o mais fofinho que você vai ver. Se você ainda não me segue em outras redes sociais, vou deixar todos os links na descrição. Aproveita para seguir lá, dá aquele apoio e também confere os vídeos que a gente posta diariamente. Essas facas que eu utilizo sempre nos meus vídeos são excepcionais, feitas por um coteleiro de verdade. Se você quer cozinhar com um chefe, tem a faca de um chefe. E agora, sem mais delongas, vamos aos ingredientes e à receita. E para fazer essa receita, a gente vai usar 3 ovos inteiros, uma cenoura bem grande ou uma cenoura e meia média, uma xícara e meia de farinha, meia xícara de óleo e uma de açúcar. Agora a gente vai separar todos os ingredientes que vão direto no liquidificador. Vamos colocar o óleo. Açúcar e a cenoura. E o grande segredo para esse bolo ficar fofinho, a gente vai separar a clara da gema para bater a clara em neve. E se você não sabe quebrar o ovo com uma mão só, clica aqui nos shorts que eu ensinei vocês fazerem. Assiste aí depois, beleza? Vamos bater tudo isso aqui. Agora aqui a gente vai colocar a farinha, tá? Vamos mexer aos poucos aqui. A farinha depois, porque a gente precisa da cenoura muito bem batida. Eu vou colocar essa mistura aqui no bowl, para a gente poder misturar com delicadeza as claras e negras aqui. Gente, curiosidade aleatória. A gente chama essa espátula aqui de silicone de pão duro, porque ela consegue tirar todos os cantinhos. Então, pão duro, né? Economiza. Agora a gente vai acrescentar as claras aos poucos, mexendo com delicadeza para não tirar o ar que a gente conseguiu aqui. Ah, e se você quer saber de uma forma mais fácil de bater a clara em neve, clica aqui nos shorts que eu vou deixar aqui. E antes que eu me esqueça, uma colher de fermento. Vamos colocar e mexer também com delicadeza. Gente, olha que massa linda que fica. Já tá pronto, tá? Vamos colocar na forma. Eu vou montar a forma com óleo e farinha. Simples. Nossa, quanta farinha, velho. Tá, pô. Você vai fazer o bolo aí, já? É, só jogar a cenoura aí. Cara, fala sério. Esse bolo já tá com cara de fofo, já. Também? Quem fez é fofo. Agora vamos levar para o forno pré-aquecido. Enquanto o nosso bolo não termina de assar, vamos fazer a cobertura, que vai ser uma cobertura especial, que é uma ganache enriquecida, com gemas e açúcar. Vou começar colocando o creme de leite aqui. Uma gema de ovo. Uma colher de açúcar. Agora eu vou levar para o fogo. Assim que começar a engrossar, a gente vai colocar o chocolate aqui dentro. Agora que deu aquela engrossada, a gente vai colocar o chocolate aqui e mexer bem. O fogo tá desligado, eu só vou mexer bem. Eu tô usando 180 gramas de chocolate aqui. Galera, se você ainda tá curtindo o vídeo, não esquece de deixar o like aqui, o seu comentário, se inscreve no nosso canal pra você não perder nada, beleza? Ativa o sininho pra você receber todas as notificações. Nosso bolo já saiu do forno, já esfriou, agora a gente vai desenformar. Vou passar a faquinha aqui em volta, só pra ter segurança que ele vai sair. Ele também, né? Agora vamos virar aí nesse prato lindo aqui. Vamos ver o que vai dar. Bora? Olha aí. Tá aí o bolo. Ó, você já consegue ver que ele tá fofinho, né? Olha isso aqui. Agora vamos colocar nossa cobertura especial de chocolate aqui por cima. Pra finalizar com chave de ouro, né? Na verdade, esse bolo aqui eu fiz pra comemorar junto com vocês nosso 1K de inscritos. Pode parecer pouco pra muitas pessoas, mas pra nós foi uma grande vitória. Porém, nesse momento que a gente tá gravando agora, a gente já chegou a dois casos. Então eu tô muito feliz. Muito obrigado a todo mundo que faz parte de nossos inscritos aqui. E se você não se inscreve, não se esqueça de inscrever. Ativa o sininho das notificações pra você receber todo o nosso conteúdo e fazer parte da nossa família. Vamos provar? Olha. Vamos ver como é que tá esse bolo aqui. Hum. Nossa. Tá desmanchando a boca, velho. Hum. Ele fica muito úmido. Macio. Desmancha na boca. Eu gostaria de dar um pedaço pra vocês, mas infelizmente não tem como. Porém, tem como vocês reproduzirem na sua casa. É muito fácil. Façam o que vale a pena. Beleza? Tchau, tchau. Até semana que vem com mais um vídeo. Aquele abraço. E até mais. Tchau. 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 Tchau.